Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Hoje eu vou falar sobre maquioara E é muito importante Que no final eu vou estar falando Algumas coisas que eu vejo muitas pessoas Falando sobre que maquioara É para calejamento, é para pontaria E ela tem todas essas funções Porém não é a função principal E eu já cansei de explicar isso Também você vai saber como fazer uma maquioara De um jeito mais prático E eu estou nesse canal aqui Que é bem interessante, eu conheço Esse sensei lá do Instagram E ele me mostrou um vídeo De uma maquioara que ele fez E eu vou deixar o link do vídeo dele Onde ele gastou apenas 10 reais O título do vídeo está Aqui né, 10 reais Se não me engano na capa do vídeo Aprenda a fazer seu maquioara E com bem simples Uma maquioara bem simples O que é importante na maquioara Muito cuidado porque tem muita gente Que mal aprendeu o Kihon Tem muitas coisas na maquioara principais E que eu não vejo o pessoal falando Por falta de prática mesmo né Saí falando besteira aí Que maquioara é para calejar É para treinar pontaria Eu já expliquei isso Com base no Funakoshi E na carta do Ancoitoso Tem vídeos do meu antigo né Dizendo qual é a realidade Qual é a finalidade real da maquioara né O resto são consequências Outros tipos de treinamento Que dá para você fazer Que são bem variados E no final eu vou deixar as referências Como sempre né Infelizmente hoje está chovendo Mas eu vou mostrar Uma maneira fácil né Tem que conhecer Praticar E estudar né Senão não dá Para chegar falando Só porque você é a faixa preta Ou quinto dan Ou terceiro dan Ou o oitavo dan Não adianta né Tem que conhecer realmente Karate não é fácil Então eu vou deixar o link do canal aqui né Eu vou deixar o link do vídeo Tá Esse vídeo aqui bem importante né Gastei menos de 10 reais Para construir a minha maquioara né E vamos lá para fora Que eu vou dar uma dica também né Para quem já tem saco de areia aí Principalmente saco de areia Que é aparado né Igual o que eu tenho aqui em casa Como que você pode fazer um treino de maquioara aí também né Bem simples também Vamos para o vídeo Bom pessoal Tá chovendo aqui né O T maquioara que eu estava falando Decorro o nome T maquioara T de mão Né E Na que horas você já sabe Ou keitai maquioara né Keitai Keitai de wa por exemplo É celular No Japão né Em japonês Keitai significa portátil né Seria keitai maquioara Também se chama dessa maneira né É Ela é bem simples É só você carregar né E treinar né Dá para você treinar movimentos Como nakada kaken Né Pokken Né Hiraken Dá para você treinar tudo aqui Né E ela funciona mais sim Como a mais a parte de fortalecimento Mas até aqui tem como você desenvolver Outras coisas que Não é para o vídeo agora né Tá Mas esse é o T maquioara Keitai maquioara Essa é a primeira forma né A segunda forma É se você tiver um saco A parada né É Para quem viu os vídeos da playlist de maquioara Lá eu explico Né Os vídeos mais antigos Qual é a função original da maquioara né Não é calejamento E nem existe essa palavra calejamento No karatê Né Quem fala isso Não entende do que está falando Então Fortalecimento né E a função da maquioara Ela Mesmo que ela fortalece Né Não caleje Fortalece Calo é consequência de treino É outra coisa Né Fortalecimento é Desde o punho Né Desde o punho Cotovelo Ombro Costas Por isso que você tem que saber A posição correta De bater na maquioara né Não é igual você bater um saco Né Não é calejamento Pontarista Isso aí são outras funções da maquioara Né Mas não é o fundamento principal da maquioara Como a visão do guichifo na coxa Do ancoitoce etc Que eu já li Que eu já li lá Tá lá na playlist Né A segunda maneira Né Você pode estar usando Esses tipos de madeira Que eu vou mostrar aqui Né Pra Tá colocando num saco Se você tiver E o saco aparado Né Se você pegar uma madeira Muito grande Como essa aqui É interessante É interessante Pra quem é principiante Ela cobra todo o seu punho Né Tá vendo Todo o seu punho Ela cobre Né Pra quem já é Bate maquioara É interessante Uma madeira do tamanho do seu punho Né Pra quem já é adiantado Né E Uma madeira muito fina Se você colocar Né Você vai quebrar ela Mesmo estando Aparada num saco Né Né Uma hora Ela vai quebrar Né Conforme você for bater Utilizando força A maquioara Aparada Né Você consegue treinar mais força Diferente Da outra maquioara tradicional Que é a que eu tenho aqui Né Que é essa maquioara aqui Que ela é flexível A maquioara Ela não é feita Pra treinar força Né Você quer saber Qual é o real Fundamento da maquioara Pelo Guichifo Nacocha Assiste a playlist De maquioara Né Que eu não vou repetir O vídeo Que eu já li Tudo que o Guichifo Nacocha Falou sobre maquioara Sobre calejamento Sobre quem tem calos Né Então você vai estar sabendo lá Né Então aqui Essa maquioara aqui Ó Ela é mais flexível E ela faz pressão de volta Né A outra maquioara A parada E a maquioara de parede Né Ela treina justamente força Porque Ela faz pouca pressão E segura Né E aí vai acabar Com esse treinamento Você gerando mais força Né O treinamento Geralmente Dessa maquioara Né Dá pra deixar ela Com mais pressão Tá Ela tá muito leve hoje Há uns tempos atrás Tem que arrumar ela Né Pôr mais peso atrás Isso aí Vai entrar em outras coisas Né E não na função Né Aprofundando Né Tem outras técnicas De velocidade De puxada E tal Mas o que é um básico É Você colocar algum peso Atrás E você Encostar nesse peso Né É um treino Tanto de profundidade Como também De gerar força Né E também De concentração Né Você bate o golpe E atravessa Né Né Pra força E Né Gerando A função Que é Treinar A função principal Golpe por golpe Né Você É Aperfeiçoar o golpe Com as características De gerar a força Do karatê É pra isso que é maquioara Função principal Né Aí tem outros treinamentos específicos Né Sim Pra pontaria Pra gerar força Pra impacto Né E outras coisas Tá Então Voltando aqui Né Eu aconselho você Não pegar uma madeira muito fina Né Porque quebra Né Já aconteceu isso Uma madeira um pouquinho mais grossa Né Se você não for principiante Uma madeira do tamanho do seu punho E aí você vai colocar ela aqui É muito simples Né Vou virar aqui O saco de pancada Dá parada Ele vai fazer a mesma coisa Do pneu Né A maquioara de pneu Que era muito comum Na minha época Nos dojos Né Por questões de espaço Questões de ter que Às vezes a pessoa alugou um salão Pra ter um dojo Ele não pode Fazer Cavar um buraco Dentro do dojo Então você vai prender aqui E aqui você vai conseguir Treinar com a maquioara Né Você vai prender Numa altura Mais ou menos Do meio Ou no máximo Na altura do seu peito Por quê? Tem muita gente falando sobre maquioara aí Né E fala coisa errada Não sabe nada Né Às vezes aprendeu mal Mal o kihon Né Que eu já passei aqui Que é o kihon Que todo mundo tem que saber Né E quando a pessoa vai falar de maquioara As primeiras coisas que tem que falar Né Não sabe Né Que é o posicionamento Como utilizar cada arma Pra bater e não se machucar Porque você bate E se você não tem costume O retorno volta pro seu corpo Né E prejudica os seus órgãos Por quê? Porque você não entende maquioara Essa é a realidade Infelizmente Aí eu tenho que vir falar isso aqui Né Eu que não sou professor Né Sou apenas praticante Então o que que acontece Tá batendo o ghiatas aqui A perna tem que tá aqui Ó Na linha De onde você tá batendo E o soco Ele vai pegar a pressão Pra trás Do seu braço aqui Ó Cotovelo, ombro Né Costas E ele vai voltar Né Pra isso tem que saber bater O Com a prática Não deixar voltar pra você Né Só que se você bater No meio Né Com essa posição errada Que não é que se ensina no kihon Assim Ele vem Junto Pro meio do seu corpo O impacto É lógico que se você tiver fazendo um treinamento De bater Puxar Leve Né Que é um treinamento Não O kihon da maquioara Né O kihon da maquioara É você Treinar golpe Por golpe Que eu já expliquei isso E aí vai ver lá Né E Bateu Profundo Bateu profundo Né Aí Não vai prejudicar A parte interna Né O que que acontece Né Aqui é muito simples Você pode amarrar com corda Ou simplesmente Né Como que você vai fazer o estofado Como eu falei Você pode usar faixa Igual tá aqui Ó Tá vendo aqui ó Estofados Né O link do vídeo Do sensei lá Ele tá falando Um material que Normalmente utilizam Eletrônicos Né Quando você compra um eletrônico Vem aquela espuma Você pode estar usando aquela espuma Isso aqui é um pedaço de manopla Né Por que que eu tenho vários estofados aqui Né Deixa eu ver se vocês vão estar vendo Tá embaixo Embaixo ali eu treino O koshi do pé Né No que o kushin fala Chusoku Né O koshi do pé Eu treino tsumasaki Ponta dos dedos Chutes Baixos Eu treino ali Né Minha maquiora é mais alta Que o normal Então pra você bater Maquiora ela é que nem o rosto De uma pessoa Ela é reta Existe alguém com o rosto reto Então Gakuzuki Você não bate Essa altura aqui Aqui você bate E onde o gol 45 grau Né Ou Tatezuki Né Porque tá muito alto Se você bater sei quem O que que vai acontecer Você não vai estar treinando sei quem Você vai estar treinando Parte de hiraken Né Armas como o nukte Né Que é mais difícil E essa parte aqui mesmo Só com a camada de Faixa Né É muito duro Então eu utilizo isso aqui Pra nukte Até mesmo porque nukte Você usa em locais mole Né E tem o treinamento específico Né Eu já passei aqui Coisa que vale curso Você não vai achar em nenhum lugar Né Como que você fortalece o hiraken Né Batendo na maquiora Eu já passei aqui Né Até você chegar em ponken Nakadaken E etc Né Então eu tenho essa variação de estofados Né Que é conforme O meu tipo de treinamento E o meu tipo de nível Pra cada arma Né Ou Altura Eu uso um tipo de golpe Né De treinar Né Maquiora é assim Depois que você avança Na maquiora Você continua assim Fazendo o kihon Como nas artes marciais O kihon Né Porém Ela vai Tendo a forma Conforme O tipo de treinamento E os níveis Que você tem Pra usar as armas Tanto níveis de altura Né Normalmente a maquiora base É da altura do ombro Vai depender da sua altura Tem que ser a altura do ombro Né Mas a minha É um pouco a mais do ombro Por que? Porque eu já tenho outros treinos específicos Fora do kihon E eu treino outras armas Específicas Fora do kihon Né Isso Leva um tempo Né E Eu vou mostrar pra vocês Como que vocês podem fazer Isso aqui fácil Ali no aparador Né E já ter uma Uma maquiora Pelo menos com as características De uma maquiora De parede Bom pessoal Eu fiz aqui Aqui você pode fazer bonitinho É porque é só provisório Pra eu fazer o vídeo Não tem nem um minuto Que eu gastei Pra fazer isso aqui Mas você pode passar a fita Ou você pode pôr corda No lugar da fita A fita é melhor Se tiver uma fita boa E forte Aqui tem mais ou menos Duas camadas De faixa Uma faixa branca Que tinha aí Até do jiu-jitsu Uma hora eu vou falar Sobre questões De treinar outras artes marciais E entrar em outros assuntos Que não dá pra eu falar Dentro dos vídeos Então vou fazer vídeos curtos Falando sobre minhas opiniões De outras Treinar outras artes marciais E etc Que não ficou bem claro Isso Porque as vezes Estou falando Sobre a coisa específica Do vídeo Então não dá pra mim Entrar nesse assunto Tá Tem duas camadas De faixa aqui Ficou bem legal Assim pra principiantes Principiantes Que eu falo Quem já bate saco De areia Já faz flexão De mão fechada Já tem um certo Fortalecimento Se você não tem Nem o lixo Como é que você vai treinar Marciau Então aqui já ficou Bem interessante Já dá pra você Fazer muitos treinamentos E utilizando A força Da maquiora De parede Que é interessante Que faz você treinar Um treino Que você segura Mais a pancada E gera força Então dá pra você treinar Exame Exame Minha perna Tá na frente Do alvo Vou dogear Minha perna Tá na frente Do alvo Assim como é feito O Kihon Pra não se machucar Pra quem é iniciante A explicação correta Tá lá Já passei Kihon de maquiora Dentro Da base Do Shotokan No meu canal Ainda vou fazer Um outro vídeo Sobre isso Mas tudo que você vê Lá na minha playlist Sobre maquiora Vale mais que um custo E você não vai ver Ninguém falando Porque realmente não sabe E pra isso Eu vou deixar referências De algumas pessoas Que realmente sabem De maquiora Pra vocês Infelizmente no Brasil A única pessoa Que eu vi falando Corretamente ali dentro Pelo menos do O Kihon do Shotokan Ali na base do JK Foi o Pinto-san E teve mais um sensei Que eu não lembro Que também passou Uma técnica legal Mais com maquiora Parada De parede Que é um sensei Bem Um sensei Bem assim Mais de idade Também passou Umas coisas legais Dentro Do que realmente é praticado O resto Não vi ninguém Quando passa Às vezes é o Kihon E acaba falando besteira Que Vai dar Vai dar a entrada Pra você treinar errado Então aqui Ficou bem legal Dá pra você treinar O Uraken Na lateral Bater o Uraken No Kibadati Ou Também Zenkutsi Na diagonal Seria interessante Tanto bater Com o giro do quadril Ao contrário Como bater E no quadril O peso Encaixando o peso Cuidado muito Com isso aqui Começar devagar Mesmo Vou ter um estofado Melhor que esse aqui Mas pra você começar Bater o giro Fazer o Kibon Pra você que já tem Um saco Aí Escorado Ele vai fazer O mesmo efeito Quase parecido Da Maquioara De pneu Então Você pega isso aqui Às vezes você já tem Uma faixa velha Uma madeira no chão O que você acha Uma madeira boa E você já faz Isso aqui Pra você estar treinando Lembre-se Pra iniciantes Se você colocar Um estofado alto Mas você não sabe Como treinar isso Kihon Não é Kihon de Maquioara Não é estofado alto A altura de Odan Do rosto Porque Agora Quero ver alguém Falar isso aqui Tem que entender De Maquioara Pra falar isso aqui Como eu expliquei Você não vai dar Hoje aqui Sei quem Treinar sei quem A altura de Odan Porque isso aqui Não é um rosto Depois eu vou falar Mais sobre isso Isso aqui é reto Uma madeira reta Então você vai estar Batendo essa parte Você vai estar Treinando um golpe Quase que não existe Por isso que Em Okinawa O pessoal pega Uma base mais alta Pra bater Jodan Maquioara Santidati Xenitai Ou até mesmo Ioi Dá pra fazer isso Já mostrei E bate Yonjiugodô Do Chama Yonjiugodô Que é 45 Ou você Akatezuki Seria bom Até mais baixo E onde o Godô E é assim O Kihon Desde Okinawa 45 graus 45 graus Ok A mão se fecha De várias maneiras Depois eu falo Sobre isso Mas para o Kihon básico Tudo retinho Se você for usar faixa Se você for usar outro estofado Tem lá o vídeo Do sensei também Que vai estar aqui embaixo E eu vou deixar outros vídeos Referência E eu vou ver se eu consigo fazer Deixa o like Deixa o comentário Estou fazendo vídeo Aqui na chuva Porque vocês sabem Eu não trabalho com Karatê Igual outras pessoas E faz as coisas Mal feito Se não sabe de uma coisa É melhor nem falar O Karatê Ele é muito complexo E eu acho que quem trabalha com isso E é professor Deveria estudar mais Praticar mais Outras áreas do Karatê Que foram esquecidas Com base Vou deixar várias referências De Sequências de Maquioara Feita Por quem realmente sabe Vou deixar mais um canal Para vocês Onde para mim É o melhor canal Onde se fala De Rodionundo E de Maquioara Tem outras pessoas Mas que não tem tanto conteúdo Vou deixar mais um canal Para vocês sobre isso Vou deixar algumas referências De vídeo Do Kihon Da JKA Antigo Que tem aí Vídeos Do Morio Rigaona Que é o que tem o maior conteúdo De variações Se tem na Maquioara E eu vou ter que fazer um vídeo Mostrando quais são os livros Que sobreviveu Que ainda tem Esse conteúdo Eu vou mostrar um livro Que foi interessante Que eu tenho em mãos Eu não separei Porque eu tenho outros livros Também Onde tem Kihons básicos Mas não é do Shotokan Tem do Shotokan também Tem em PDF Alguns livros Você pode achar nos livros Da JKA Eu vou mostrar só um aqui Que tem mais detalhes Do Kihon básico Para vocês Aliás eu tenho até dois deles Eu não lembro qual que eu tenho Que está com a capa Aqui Aqui Que é um livro Do Japão Baseado na competição antiga Porém tem O Kihon básico De Maquioara Assim como tem Kihon básico De saco de areia De manopla Tem muita gente que acha Que o Karate não existe Manopla aliás Foi o Karate que trouxe manopla O Karate assim como Outras artes antigas Então aqui Aqui fala muita coisa Que eu falei para vocês Não tem tudo aqui É lógico Mas tem o Kihon básico De você Tem uma Maquioara Que é os dois estofados Que eu falei Para você treinar Tsumasaki O Kishi do pé O Shoku Aqui não é do Shotokan Aqui é o posicionamento Tem mais fotos de posicionamento Em outros livros Eu vou separar para vocês Também do Shotokan tem Do Kyokishin também tem bastante As maneiras de você treinar As posições De cada arma Chute E o Kihon básico Que a gente tem de Shotokan Até que tem bastante coisa Mas o resto Você tem que aprimorar Buscando quem tem esse conhecimento Quem que tem esse conhecimento Eu vou passar algumas pessoas Que você consegue achar Na internet Esse aqui é muito legal Porque ele tem Também maneiras do saco Bater saco Espera só um pouquinho Tem a questão Do Sashishi Nigirigame Que é os vasos Fortalecimento da mão Atishi Elásticos Eu queria mostrar aqui Onde tem Alguns treinos Com elástico Também Que também dá para você fazer Com elástico Na Maquioara Acho que na Maquioara Eu nunca passei Acho que eu passei sim Uma vez Agora eu não vou achar aqui Porque eu não preparei nada Aqui é ao vivo Entendeu? É ao vivo Aqui ó Os treinos de elástico Esse livro Pessoal Não tem aí no Brasil Treinos com peso Isso aí é desde Das antigas Tetsugeta Aí a gente já entra No Rodeoundo E não só na Maquioara Exercícios de musculação Maquiage Que eu já passei aqui no canal Tudo isso aqui Está dentro do Shotokan Esse é um livro Karate do Kyogi Newmon Kyogi quer dizer competição Mas Não é que a competição De antes Era diferente E esse Newmon Seria a entrada Kihon O Manabu Tameni O que significa Kihon A base Para estudar A base É esse livro A base do Karate Por isso que tem Tanta coisa Até As musculaturas Tem alguns pontos De Kyushu Ali mais para frente E aí vai Esse é um livro Muito bom Histórico De 1990 O livro De 1990 Depois eu vou separar Alguns livros De Maquioara Eu vou ter que refazer Um vídeo Aqui Tem muitos livros Aqui Interessantes Aí depois Nós Vê sobre isso Depois nós Vê sobre isso O que eu queria passar Agora é isso aí Você vê que o vídeo Já vai ficar De mais de 10 minutos Muita gente não vai ver No final Vou deixar referências Isso gasta um tempo Galera Ainda estou editando A primeira parte Depois eu vou ter que Procurar as referências Porque eu tenho Tudo separado E eu vou ter que Fazer um vídeo Novamente Sobre isso Para poder Para poder Deixar alguma coisa Que realmente Dê para ser seguido Taticamente quase um curso Mas infelizmente Eu tenho que fazer isso Infelizmente Que eu falo Porque eu já sei Mas O que tem aí Português Está muito ruim Poucos conteúdos E o pessoal Que aparece aí Falando besteira Então vamos que vamos Oh Tchau 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 Tchau, tchau.